Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito e vem empinando a bundinha Ah Maria, bicho, essa banda é boa demais Não tem bando no planeta, é mais boa que essa não Nunca viu uma banda acertar as coisas assim Primeira, não tem nem sai, ninguém combina nada Mas a gente vai fazendo, né? Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito e vem empinando a bundinha Agora se prepare que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, agora swinga, vamos embora Puxa o sol aí meu filho, vamos lá Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com peito e vem Agora se prepare que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Já não compre nós o sol aí não, velho Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha Vai Julio Bebe, mais uma vez, mais uma vez Empinadinha, que a menina quer dançar, porra Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, deixa baixinho aí, deixa baixinho Isso aí, você que tá no paredão, tá comendo água Cuidado meu irmão, se beber não dirige não, viu? Tá certo, tá certo? Se for beber, você me chama que eu gosto de comer uma água As meninas bonitas que tá aí Parou por quê? Parou, não continua não Segura o swing, segura o swing Calma, relaxa Agora empina, vai, vai, vai Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Agora puxa o solinho e julho, beba, senão a música fica chata, porra Vambora Gatita Produções Esse é o Estouro do Momento Esse é o Rei da Cacimbinha, tá esquecendo de falar? O nome da banda que é o mais importante É o Rei da Cacimbinha, viu gente? O nome da Cacimbinha, você vai, 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 vai E aí Aciação